Fala aí pessoal, tudo bem? Pedro na área, finalmente, finalmente, eu acho que esse era o vídeo mais esperado por vocês, o que vocês estavam mais esperando aí, é que distopia vai ser explicado agora. Isso mesmo, distopia, aquela cidade estranha que apareceu ali no final de Harry Danger. Ó, é só um aviso pra vocês que eu vou falar aqui o que eu interpretei nesses acontecimentos, então roda a vinheta. I'm Stargirl. Simplesmente aconteceu. Meu nome é Barry Allen. Henry Danger. Eu sou o Flash. Você parou com essa cidade. Então, antes de começar aqui, eu peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, pra sempre receber os próximos vídeos, que aqui tem vídeo praticamente todo dia. Feito isso, bora começar. No final de Harry Danger, Harry Hart, Jasper Dunlop e Charlotte Page foram para uma cidade gótica completamente estranha, cheia de crimes. Pois isso já foi citado em Harry Danger pelo próprio Henry. Ele falou basicamente assim, vou tentar deixar a cena aí pra você. Pra universidade de distúrpia? Não. Aquele lugar é infestado de crimes. Essa cidade me lembra muito Gotham City, a cidade do Batman, que por coincidência eu tô usando a camiseta do Batman. Mas será uma coincidência? Incidência? Acho que não! Na cena que aparece, é... Distopia, tem um cara ali no monitor meio estranho e foca muito nele, naquele cara. Será que ele será alguma coisa importante? Será que ele é um vilão importante? E aí, será que a Nick Loden tá planejando alguma coisa com distopia no futuro? Relaxa que sobre isso eu vou falar aqui no final do vídeo, então assiste até o fim. Enfim, procurando tradução para distopia em algum lugar, eu achei que é basicamente algo de extrema opressão, desespero, prevação, uma coisa muito pesada, algo sombrio. Até que o visual dos trio ali, né, do Jasper, da Charlotte e do Harry estavam totalmente sombrios. Naquela cidade ali, o que deu a entender é que eles vão estar ali combatendo o crime. O Harry com o seu novo poder, que é o campo de força que ele adquiriu através da arma Omega, assim como as crianças de Danger Force lá no final de Harry Danger. Na queda do dirigivo, o Harry só ficou vivo por causa desse poder. O Jasper, como vimos, tem aquela habilidade de luta enquanto ele dorme, que ele fez aquele audiobook em espanhol. Ele aprendeu espanhol, aprendeu essa habilidade de lutas. Aquela luta que ele teve contra os troglodistas do Drax lá foi demais. A Charlotte é algo realmente um mistério, pois assim, não foi explicado. Mas já acordou com um comentário de uma escrita que ela comentou aqui, a Ana Luisa Soares. Ela disse assim, bom, o que aconteceu com a Charlotte foi assim, o Mike, o diretor da série, me respondeu. Ela não virou um robô, ela só usou a sua tecnologia e a do Shwos para combater o crime. Deu para entender? Eu acho que eu entendi. E um salve aí para a Ana e obrigado pela informação. E parabéns por conseguir um contato com um produtor da série Harry Danger, né, porque deve ser difícil. Mas então, o que eu interpretei é que a Charlotte meio que pegou uma tecnologia e tal, e botiu no seu corpo, parecido até com o Homem de Ferro, já fez o Homem de Ferro da Marvel. Tem o Cyborg, que é da DC, que ele tem uma tecnologia no seu corpo, por causa que ele perdeu parte do corpo dele. Quem sabe aí, o Cyborg é feito através de uma caixa materna, que é uma tecnologia avançada aí, bem apocalíptica. Mas enfim, você entendeu. A Charlotte é apenas com uma tecnologia imputida do seu corpo. Se você é manjo de super-heróis, você vai entender que ela virou meio que uma Cyborg. Mas ela é humana ainda, mais ou menos. Ela só colocou a tecnologia no corpo dela. Deixa aí nos comentários se você entendeu que eu vou estar dando coração. O visual dali do trio mostra que realmente a cidade é tão problemática. Porque se os heróis estão com aquele visual dark, imagina os vilões. E olha, lembra da foto que vazou do uniforme do Harry em Danger Force? Então, parece ser a mesma que ele estava usando ali em Distopia. E se é a mesma que ele estava usando ali em Distopia, esse traje preto nem seja o uniforme do Harry. Pois a gente viu que ele estava prestes a estourar uma bola com o Jasper. Então, ele já estava com aquele traje. E ele estourar a bola, surgia outro traje, eu acho. É um mistério isso aí. Eu não sei se eles estão escondendo o traje verdadeiro do Harry. Por que ele estouraria uma bola, sendo que ele já estava com o traje dele? Isso é um pouco confuso. Tem uma foto aí divulgada também do Harry com o visual mais completo. Mas aí, não dá pra saber se esse é o traje dele ou se é só uma roupa comum que ele vê de Distopia. E nem dá pra saber se ele vai usar máscara. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Podem estar escondendo tudo para não dar spoiler do episódio de Ranger Force, que é o 8, se não me engano. E o Jasper disse que tem um chiclete lá pra ele dormir. Eu até pensei assim, então quer dizer que o chiclete é tipo um sonífero que faz ele dormir. Aí ele estoura a bola e começa a dormir e sai lutando. Que nem aconteceu com o Stroglogista ali. Ele estava dormindo, de repente ele começou a lutar. E eu não sei nem como seria o traje do Jasper. A Charlotte tá até de cabelo novo, né? Como a gente viu, sei lá, o visual dela tá bem esquisito. O traje ela não deve ter, porque ela saiu só ativando a tecnologia. Ela não mostrou estourar uma bola, então acho que ela não tem traje mesmo. O Jasper que acaba chamando ela de Super Charlotte. É mencionado também que eles têm uma base. E essa base não foi mostrada. Será que é estilo a Caverna Man? E quem construiu a base foi a Charlotte, porque ali, vimos que agora ela tá inteligente. Agora ela tem a tecnologia também. Ela sempre foi a mais inteligente dos três ali, né? O mais esquisito é que agora, em Danger Force, o Harry volta sem seus amigos. Apesar de que no falso funeral do Kid Danger, o Harry disse pro Rey, né? Que eles se veriam no dia de ação de graça. Então provavelmente esse episódio de Danger Force se passa num feriado. E mas cadê o Jasper e a Charlotte? Esqueceram deles? Então, eu espero que eles expliquem. Tipo, o Harry chega, explica, cadê seus amigos? Ele cite seus amigos, o que eles estão fazendo, sei lá. E esclareçam realmente isso. Se o Harry também passou de ano, a gente precisa saber se foi na escola que o Capitão Man comprou, que as crianças estão também treinando lá. Ou se for pra uma escola normal mesmo. Então, agora falando sobre a Nick Loden, o aproveitar a distopia, que eu acho que, como eu falei em um outro vídeo, seria uma boa. Uma boa mesmo, pensa comigo. A maioria dos fãs vem em Harry Danger por causa do Harry, da Charlotte, do Jasper. E pelo Capitão Man, pela Piper. Da Piper, eu não sei de nada. Só que ela está na Flórida, assim, e a gente não sabe se ela volta pra Danger Force. O Capitão Man tá ali em Danger Force, beleza. E o trio ali, então? Eles poderiam ter uma série, um filme de curta-metragem, alguma coisa. Eu acho que isso daria mais retorno do que Danger Force. Ou eles poderiam manter os dois, né? Tipo, colocar Danger Force e outro. Assim, eles vão ganhar mais, quanto mais, melhor. E cá entre nós. A Nick Loden, pensa nos seus fãs. Ela vai fazer alguma coisa. Ela não jogaria os personagens da sua série mais famosa, ali em uma cidade qualquer. Não aproveitaria no futuro. O Harry, a Charlotte e o Jasper do nada, ali jogados. E a Nick Loden não vai aproveitar. Fora que os atores são atores bons. Ó, se a Nick Loden quer seguir com um universo bom de super-heróis, tipo a Marvel e o Odyssey, ela tá planejando sério, tá planejando filme. Pensa bem comigo, que o filme de distopia, eu ia pagar pra ver. É claro que a situação do mundo tem que acabar, né? Mas beleza, lá pra 2021, 2022, sei lá. Ao meu olhar, se estiver mesmo, alguma coisa, eu acho que será mais sério. Talvez não seja nem em sitcom. Ou seja em sitcom, né? Mas eu acho... O tom da cidade já não é mais tão comédia. E olha, nem precisaria chamar Harry Danger o filme. Se chamassem os heróis de distopia, outro nome mais criativo, tipo Liga da Justiça, Vingadores, eu acho que seria muito legal. Então a Nick Loden tem um baú de tesouros em sua mão. Ela só precisa abrir ele com a chave. Ela consegue todo o ouro com o filme ou com uma série, porque a gente precisa de algumas respostas mais detalhadas, tipo mostrar um pouco mais a tecnologia da Charlotte, o chiclete do Jasper, a base que eles têm. Como que funciona tudo isso? Como que a Charlotte colocou essa tecnologia? Nick Loden, se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu sei que vocês vão levantar, mas beleza? Sei lá, por favor, faz um filmezinho, faz um curta-metragem, uma série, nem que seja de oito episódios, sei lá. Eu acho que tem fundamento, né? Porque a Nick Loden também já disse uma vez que estava planejando o filme de Henry Danger, e o Jace Norman também não descartou o filme, uma vez ele disse. Eles estão deixando a gente sonhar, né? E sobre o Harry e a Charlotte, que eu vi muita gente falando aí que eles poderiam ficar juntos, mas em distopia mostrou que eles não estão juntos, que eles não vão ficar juntos, porque são mais de seis anos e não aconteceu nada ali. Talvez tenha acontecido uma coisa ou outra, mas não aconteceu. O casal Sherry não rolou, né, no final. Teve ali seis anos e nunca aconteceu. E que o filme aconteça, que alguma coisa aconteça com distopia, porque eu quero ver distopia, meu Deus, eu quero. Eu preciso de mais respostas, e fora que seria legal, né, ver os três ali combatendo o crime. Se inscreva no canal, que aqui eu posto muitos vídeos de super-heróis diários, deixe seu like pra ver que você apoia mais vídeos assim. Um salve a todos e até a próxima. O canal que eu vou divulgar aqui hoje é o do Pedro Danger, o meu xará. Bastem lá, comentem quem veio por mim, entre no nosso grupo do canal, seja ativo lá, pois assim você pode ser divulgado, é só me pedir lá. Vou ver se você tá cumprindo tudo os requisitos. E um salve e obrigado para os membros Priscila, Gabriel e Miguel. Então, eu fui. Seja membro você também e ganhe benefícios.